Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Chapeleiro Trader na área galera e nós já vamos entrar aqui ó, nesse rompimentinho aqui ó, que tá bonito demais, vamos tá pegando aqui ó, lindamente, olha esse rompimento galera, pegamos pra um minutinho aí, eu já tava observando esse gráfico tá, então galera, antes de mais nada, deixa o like aí, ativa o sininho, entra no meu canal do Telegram, tem muita coisa boa chegando por aí galera, galera, vamos focar, vamos ganhar dinheiro, que aqui é só estratégia boa galera, olha aí ó, já vamos pra 1x0, coisa linda tá, tamo começando aí ó, começamos com 27 e pouquinho aí, 28 e uns quebrado eu acho, e vamos tá alavancando galera, bora, estratégia de rompimento aí tá, já tava analisando, lindamente, lindamente, olha ali ó, olha só aqueles pavios olha ali atrás ali ó, rompeu é alta, rompeu é alta galera, é o melhor jeito de operar é pegar rompimento galera, rompimento é vida, tá, então vamos tá procurando aí ó, já vamos receber o nosso lucrinho, bem tranquilo, tá top, tá, olha aí o históricozinho aí ó, o histórico tá bonito, tá, tá bonito, vou tá fechando aqui pra alguns olhão não tá olhando, beleza, ó, paridadezinha aí ó, com 50%, 58% não entro, tá galera, gosto de tá entrando aí com 80%, 87%, é, no máximo, no mínimo até 80 e 78, tá galera, menos que isso aí eu não tô, não tô entrando, então já vou fechando aqui, bem tranquilo, vamos analisar o gráfico, vamos analisar, deixa eu marcar aqui, temos de 1 a 0, tá galera, 1 a 0, opa, aqui parece que vai romper também, hein, parece que vai romper, será, deixa eu analisar em 5 minutos aqui, peraí, só um minuto, tá aparecendo, tá aparecendo que vai romper aí, né, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar aí ó, já rompeu, vamos pegar aí ó, pegar mais entradinha, vamos lá, vamos lá, eita, só não pode voltar pra dentro sim, eita, será que vai trollar, é, eu acho que vai trollar, mas não tem problema, problema, se trollar não tem problema, tá, aqui a gente mostra tudo ao vivo, não corta nada, mostra que também tem a possibilidade de perder, mas o segredo é ganhar muito mais do que perder, né galera, e pra isso existe estratégia, existe operacional, então galera, vamos pra cima, vamos fazer um operacional bonito aí ó, e tá aparecendo que vai dar hein galera, tá aparecendo, que tá querendo romper, será que ela vai romper e vai apagar pra gente aí galera, não, não, não vai apagar não, trollou, trollou, tranquilo, tranquilo, não vamos deixar ficar abalado, vamos meter marcha, tá, o Lois ele vem, e isso é inevitável, tá galera, isso é inevitável, o Lois ele vem, aqui tá bonito pra pegar um pullback daqui a pouco hein, ali tá bonito pra pegar um pullback lindamente hein, vou tá fechando aqui galera, vou tá abrindo mais umas paredadezinhas aí, tá, opa, aqui o rompimento tá bonito hein, já vou até pegar as taxas aqui, porque o rompimento tá bonito, e vai subir com tudo hein galera, o rompimento tá bonito, vamos analisar, eu acho que vou pegar até mais umas taxas aí hein, vou pegar, olha aí ó, rompeu, rompeu lindamente, olha só a linha amarela ali, olha a linha amarela apontando tudo pra cima, olha aí mano ali, o move average, é galera, esse rompimento aí é que é o poder, ó, esse rompimento que dá dinheiro galera, esse rompimento é que bota dinheiro no bolso, e olha aí ó, já rompeu, vamos esperar pagar aí galera, vamos esperar pagar, tá, lindamente, 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 essa foi linda, eita, será que vai tirar as duas taxas da gente agora, não acredito, será, será, filha da mãe, ai, 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 tranquilo, deixa eu dar uma analisada, aqui tá bom pra pauta hein, vamos pegar pra alta aqui ó, acho que aqui vai dar uma alta, vamos esperar, tá com tudo pra ir pra alta, pra cima, vamos esperar, vamos esperar, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima meu peixe, bora pra cima, Vamos estar esperando, vamos estar analisando Será que vai trollar a gente? Se trollar, não tem problema Não vamos deixar ficar abalado Vamos recuperar Vamos recuperar, aqui tá bom pra pegar uma alta Mas eu vou trocar aqui, vou pra outro lado Vou procurar uma... Aqui é uma oportunidade boa Se rompeu, eu vou pegar Peguei várias aqui Porque aqui é um rompimento forte, vela de força Vai subir com tudo Estouraço, estouraço, eu vou pegar até mais E eu vou finalizar Por aqui com esse win Galera, esperar dar win Se der longe a gente vai sair Se der win a gente vai Saí também, porque tem que saber a hora de parar Já fiz as minhas operações do dia Eu sei que essa vela vai pra cima com tudo Porque ela já rompeu tudo Ela tá uma vela de força Ela vai pagar todas essas taxas, tá galera? Olha o tamanho dessa vela Olha a força dessa vela aí Olha a força Perceba galera que ela tá parada E ela só cresce, ela para Agora que ela tá começando a retrair Mas ela para e cresce, ó Para e cresce Isso é muita força de muito comprador, galera Muito comprador Aí, ó E já tivemos um lucrinho Top aí, galera Tá Lucrinho aí Vai ter uma metinha diária Beleza Quem quiser, galera Saber mais aí sobre esse operacional Tá Entra no canal do Telegram Eu vou estar disponibilizando também aí Para vocês futuramente Um script muito assertivo Com o meu operacional Tá Então entra no canal do Telegram Aguarda lá Que vai vir muita coisa boa, galera Muita coisa boa Beleza Tamo junto Um forte abraço Tchau, tchau E até a próxima Valeu